Por causa de Zé Livaz, no movimento Dama de Ferro, hoje são 5 de novembro de 2021, nesse exato momento, são 20 horas e 30 minutos. Pessoal, duas palavras resumem o meu sentimento do dia primeiro pra cá. Decepção e frustração com a maioria dos caminhoneiros do Brasil. Tô decepcionada, tô frustrada com os covardes que não tem coragem, sabe? De agir pra resolver o que eles ficam de mimimi, que só tem, ó, papo pra tá de mimimi em grupo de WhatsApp, nas redes sociais em geral, reclamando, reclamando, reclamando. Sabe quando é que você vai sair dessa se você continuar nessa inércia aí? Nunca! Nunca! Porque quem vocês acreditam que poderia resolver a situação pra vocês, já pediu pra vocês se virarem, trocarem de profissão. Então, se quer continuar aí sofrendo, parando caminhão e quer trocar de profissão, parabéns pra vocês. Agora eu vou fazer um pedido. Vocês aí, covardes, que tem só, ó, papo, que só tem gogó pra rede social, não atrapalha quem tá querendo batalhar pelos seus direitos, não, como é o pessoal que tá lá em Santos desde o dia primeiro. O dia que era pra todo mundo ter ficado juntos, unidos. Se você tá carregado, para no posto, não chega lá no porto, não. Se você pegou uma ordem e viu que é pro porto, não atrapalha o trabalho do pessoal lá, não. Eles querem, estão batalhando por melhorias. Então, faça isso. Pelo menos isso. Já ouviu o comentário de que os navios de Santos vão ser remanejados pra Paranaguá. Então, façam mesmo lá no porto de Paranaguá. Não cheguem até o porto, já que vocês não têm coragem de parar. E antes que você fale aí que o dinheiro da multa não vai sair do meu bolso, que aqui eu tenho coragem pra falar, mas nem caminhão eu tenho. Realmente, eu não tenho caminhão. Vocês sabem muito bem quem eu sou. Batalho por vocês, por todos da estrada, por seus direitos. Mas não tenho caminhão, mas sei muito bem como é a estrada. Antes de vocês falarem isso, que vocês parem e coloquem, quando forem negociar com o governo federal, como pauta principal a anistia das multas. É muito simples. Agora, se você prefere continuar aí de mimimi nas redes sociais, o problema é seu, covarde. Mas não atrapalha quem está realmente lutando e esperando por mudanças.